Hoje eu fiz uma grande travessia, saí às sete horas e apenas retornei às 17. Correram semanas, é adaptada ao clima semiárido e evaporou-se no sertão. Me sentei tão livre poucas vezes na vida. E nada me serviu uns conselhos em a negrita na última página da carta. E essa consideração me incutiu alguma confiança no futuro. Caatinga. Cor predominantemente... Caatinga. Cor predominante na vegetação durante a estação seca. Caatinga e Tupi-Gurani é Mata Branca. Logo... Desgraça iriam surgir.